O projeto Confina Brasil da Scott Consultoria percorreu diversos estados para conhecer como é o cenário para o confinamento no nosso país, avaliando o uso de tecnologia, insumos, entre outros fatores. A última expedição começou no dia 20 de junho e teve diversas etapas. E para falar sobre as dificuldades do cenário de confinamento no Brasil e também sobre esse projeto, eu entrevistei o analista de mercado da Scott Consultoria, Rafael Poiani. Confira. O Confina Brasil é uma expedição da Scott Consultoria, já é o nosso terceiro ano rodando, e ele viz o levantamento de dados. Então a gente saiu para a primeira rota, que foi São Paulo e Triângulo Mineiro. A segunda rota a gente passou para o Mato Grosso do Sul e até a parte central do Mato Grosso. A terceira rota a gente foi no Mato Grosso, pegou o Vale do Guaporé até Sapezal e entrou em Rondônia. A quarta rota a gente fez Pará e Maranhão e a quinta rota a gente fez Estado de Goiás. A gente chegou agora, há poucas semanas de volta, agora a gente vai fazer um estudo também a respeito da pecuária intensiva do Brasil. E esse ano os Estados escolhidos foram Estados produtores, que a gente vê que tem uma significância grande na produção para serem visitados. E os Estados que foram visitados em 2021, que foi a região sul do Brasil, a gente pegou ali a região sul do Pará também, uma região da Bahia, o Tocantins, eles foram remotos. Então a gente chegou a abordar ali, por exemplo, 250 pesquisas, 250 propriedades. Então esse N de propriedades para a gente fazer esse levantamento de dados para esse ano está muito bom. Ótimo. E quais são os principais gargalos para o confinador no Brasil? Ah, hoje não tem como falar de pecuária intensiva e não falar de custo de produção. Os custos de produção estão muito altos, pensando em preço de milho, de farelo, soja, de qualquer outro produto que é utilizado na nutrição animal, na sanidade também animal, os custos de produção estão muito altos. Outros gargalos que a gente vê, mão de obra, é uma mão de obra tecnificada e qualificada também. Então essas atividades, elas precisam dessa mão de obra e falta no mercado essa mão de obra qualificada. A gente teve um problema, não um problema assim, mas para o pecuarista foi um problema, que foi a remuneração pela roupa do boi ali na entrada do segundo giro, que assustou um pouco muitos pecuaristas que tiraram um pouco o pé a respeito de colocar a sua capacidade máxima, a sua capacidade estática no confinamento. Além disso, existe aquela relação de sempre com o frigorífico, o frigorífico querendo pagar um pouco menos, o pecuarista querendo ganhar mais. Então esses são os gargalos ali da nossa pecuária de uma forma geral. Quais são os pontos fortes de cada região em relação ao confinamento? A sinergia ambiental é uma coisa que está muito ligada. O que seria essa sinergia? Seria a agricultura, pecuária e também utilizar os compostos, a compostagem para voltar à agricultura. Então fazer esse ciclo pecuário, a agricultura dá a comida ao boi, o boi ele vai fornecer, ele não vai só capturar da terra, ele vai fornecer algo. Que através da compostagem, com enriquecimento, através de rochas fosfatadas ou potássicas também, retorna, faz esse ciclo ter um sentido legal. Então essa compostagem voltar. Além da integração também, lavoura pecuária, que a gente pensa nesse terceiro giro, essa terceira safra, que seria a safra de boi. Então faz a soja, o milho e o boi depois. Então assim, é a utilização desse espaço da melhor forma possível. Como é que você enxerga o cenário a curto e médio prazo em relação aos preços? Pensando no curto e médio prazo, a gente tem a Copa do Mundo, aí que querendo ou não, o brasileiro vai gostar de assistir o jogo, vai fazer um churrasco e a depender também do resultado, vai ter muito churrasco aí no final do ano. Churrasquinho e futebol tem tudo a ver, né? Ah, claro. A depender do desenvolvimento aí da Copa do Mundo, vai ter muito churrasco. E além também desse 13º salário que vem entrando agora, os empregos temporários, as festividades no final de ano, que comumente já trazem uma maior demanda por carne bovina. Então a gente tá naquele espaço que precisa dessa carne bovina, então o frigorífico ofertou mais pra ter essa carne bovina pra abastecer essas festividades, né? Então ali pro curto e médio prazo, a gente pensa nessa valorização aí da rouba, numa rouba um pouquinho melhor. Perfeito. E esse ano as chuvas, elas voltaram antes, né? Pra revitalização dos pastos. Você acha que isso contribuiu pro mercado do boi gordo também? Então, eu acho que as chuvas ainda não influenciaram tanto no mercado do boi gordo. A gente tá naquele espaço entre a finalização do segundo giro de confinamento, então a boiada que ela entrou, ela tá saindo agora no mês de novembro até o comecinho de dezembro, então a gente tá ali naquela fase final de entrega de boi de confinamento, e o pasto ainda não brotou o suficiente pra recuperar o boi que passou a seca nas pastagens. Então a gente tá ali naquele espaço entre o final da oferta de confinamento e o começo da oferta das pastagens. Então eu acredito assim, a chuva auxilia muito o pecuarista, ele vai poder ter o momento, o melhor momento pra ele comercializar esse animal, mas ele ainda não conseguiu recuperar o peso daquele animal, fazer um animal gordo com essas chuvas que ocorreram.